Uai, hoje eu tô aqui com esse joguinho de fazendeiro chamado Farming Simulator 19 Uhuuu Comprei esse joguinho lá na Steam, tava bem baratinho, então eu comprei né Eu decidi largar dessa vida de fazer vídeo pro YouTube e resolvi comprar uma fazenda Plantar uns eucalipto, criar uns porco Uai Plantar mandioca, criar uns porco Plantar milho, vender milho Plantar uns eucalipto, ficar bem rico E é isso aí Foi o que eu fiz com minha vida, Jesus Vamos lá rapaziada, hoje eu estou aqui com Farming Simulator 2019 pra vocês Galera, esse jogo foi lançado alguns dias atrás, tá? E é um jogo que tá bem baratinho na Steam, cara Eu resolvi jogar um jogo de simulação aqui pra vocês Não Então galera, vamos lá Vamos nessa Ah, nome do personagem Pichal Pichal Nome do personagem, como é que eu vou dar o nome pra ele? Daniel Orivaldo da Silva Serjão 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 Perranteiro Mais conhecido como matador de onça, né? É isso aqui Serjão Perranteiro vai ser o nome dele Personagem 1 Chinesinho Pretão Homem Oh, que gostoso Uma mulher Ah, vou botar a mulherzinha Fala sério Penteado Vamos colocar um bem louco Aqui, ó Rabo de ca... Ah, gostei disso aqui, hein? É mesmo, é? Chapéuzão Ah, bonézão como? Boné da LS? Não, exatamente Caralho, o maluco é bravo Vamos ver Ó, tem... Oh, que coisa fe... Boné da Amazônia, mano Apareceu a Marina, cara Casaco, acessório Vamos lá Oh, meu Deus do céu Óculos disso Cor da blusa Coloca uma rosa Que merda, hein? Que merda Que deselegante Bem-vindo a Fezbrum Vamos jogar essa simulação Ó, tem um castelo lá em cima Ó, caraca Que foda, velho É, ué Uou Duas horas depois Como é que é essa? Ih, rapaziada Pegamos aqui o tratorzão Ó, vamos já Vamos já Vamos derrubar esse escalpão aqui Cês tão de sacanagem Já pegamos o tratorzão aqui, ó Rapaz Vamos embora Ih, rapaz Ó, tem até gasolina aqui, ó Rapaz, ó Foda Vamos plantar aqui, ó Eita, rapaziada Como é que buzina? Ah, já Ó, tem mais um trator lá, rapaz Ó, caralho Saindo fumaceira aqui, ó Rapaziada, ó Puta vida Ó, mas aqui tem uma colheitadeira, rapaz Ó Já avisei que vai dar merda New Holland Tem um New Holland aqui, cara Foda-se Ah Eu não consigo colher nada aqui nessa merda Opa, errou o técnico aqui na New Holland Piorou Louco, meu Vou pra casa Vou pra casa Ó, caralho Ele aqui dá pra subir na escadinha, ó Subiu Não consegue, né? Não sobe Ó, lá em cima tem um castelo Olha isso, véi Que porcaria Calma merda! Mano, ele tem dificuldade de subir escada, esse animal Galão de gasolina Vou pegar um carro daquele, rapaziada Vou roubar um carro Será que dá pra roubar um carro? Tem uma rua aqui Ladrão! Aqui sai da gente entrar Aqui, rapaziada Porra Porra, eu cuido a cachorra Dormir Eu quero dormir, porra! Jesus, misericórdia Que que tá dando nesse jogo, cara? Que jogo bugado da porra Não entra nesse bagulho, ó Olha aqui, ó Vou entrar no Google Maps Olha, rapaz, ó Caralho, velho Eu me tranco nos bagulho aqui Complicou Tá, meu Deus Esse mouse aqui Eu tô assim, ó Pelo amor Sai de cozinhar aqui? Ó, um fogãozinho A lenha Vai Eu 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 acho que eu tô Eu sou tão alto Que eu não passo nem nas portas, rapaziada Eu vou pegar esse bichão aqui, ó Onde é que eu Como é que será que eu planto? Nós estamos comungando a mandioca Acelera, velho O que? O que? O que? Eu quero a carretinha também Ah, mas vocês são loucos, rapaz Como é que eu vou aqui sem a carretinha? Ih, ha Eu tenho que achar alguma coisa legal pra mim fazer Vou lá fazer compra Isso que eu vou fazer Não tem nada pra mim fazer aqui Eu não consigo plantar Como é que eu vou criar meus porcos Meus cavalos Opa, achei um carro aqui, ó Pega o carro Ai Vou jogar o carro no açude aqui Capivara Meu senhor do céu Que trator feio, rapaz Laranjão Qual é a marca? Fiat, ó Rapaz, será que a Fiat tá pagando aqui pra eles? O de sua mãe Dinheiro, não Ah, é que é pra ligar, né Olha, rapaz Pô, dá pra comprar aqui essa propriedade também, ó Meu Deus Que legal Bem louco Eu quero saber de lá naquele castelo lá em cima, rapaz Eu também Olha, rapaziada Aqui tem uma cidade, olha Eu vou matar o cara, ó Sai da frente, satanás O que? A gente passa por dentro das pessoas Nem fodendo Que jogo mentiroso, cara Olha, ele tem uma vacuna aí, ó Bom dia Ó, pelo menos é pra pegar a placa Ih, grudou no meio Ah, desgraça Aqui tem uma cidade Caralho, tem uma batida ali Misericórdia O que que aconteceu aqui, rapaziada? Eu capotou o carro Vamos desviar isso aqui Tomou meu trator? Como é que eu consegui fazer isso? Meu Deus Misericórdia Opa Senti melhoras aqui Senti melhoras Mentira Vai tomar no cu, rapaz Eu tomei meu trator, rapaz Você tem que se fuder, acabou Caralho, borracha, mano Ah, galera Lembrando Quem não é inscrito ainda Se inscreva no canal Deixa o like aí, galerinha E ative o sininho também Porque se você ativar o sininho Talvez você vai receber o vídeo Entendeu? Talvez O sininho serve pra você Talvez receber o vídeo, tá? Não é 100% confirmado Que tu vai receber o vídeo, tá? Mas talvez você vai receber o vídeo, tá? Youtube Vai tomar no cu, Youtube Porra Entendeu? Não Uma vaca Um porcão Uma capivara Um dog O que é que lá no final, rapaz? Eu não sei É o Bambi, eu acho Não dá de fazer nada Nesse jogo Eu queria plantar Eu queria comer Eu queria cuidar do meu Meus cavalos Mas não dá Dá já de roubar um carro, velho Ah, moleque Ah, não, não Desvirei essa porra, meu irmão Você é o bichão mesmo É, moleque Desvirei meu tratorzão Vocês acham que o que? A Fiat é brabo, filho Vocês não tem Não tem ideia do que um trator Fala da Fiat, meu irmão Tem alguma coisa pra gente fazer Pra cá Esse mapa tá todo invertido Oh, coisinha gostosa, hein? Tá uma porra Pra lá nós Temos alguma coisa pra fazer Ou comprar Eu quero comprar alguma coisa pra cá Por que tu sai do veículo, seu animal? Tô chapado até agora com essa porcaria Ué, aqui na frente aqui não tinha uma vaca grande Ué, velho Sumiu Nossa, falto sem vergonha Bateu em mim, ó Vagabundo Tinha uma vaca aqui Meu Deus, já roubaram ela Nós estamos no Rio de Janeiro, meu Deus do céu Tamo na favela da Rocinha Vamos simbora daqui, rapaziada Pelo amor de Deus Vamos lá, rapaziada Eu vou fazer compras Vamos fazer compras Partiu? Bora, cupado Rapaziada, tem um negocinho Marcado em azul no mapa O que será que tem lá? Será que é o Zé Gotinha que tá lá? Eu quero ir no Zé Gotinha, hein Simbora, vamos comprar isso aqui Dá de comprar? Ativar menu da loja Uuuuh Que demais Caralho, viado Dá de comprar marca, ó Ferramentas Sacos grandes Como assim? Não entendi Como é que eu compro, velho? Eu não sei nada desse jogo Ele não sabe de nada Ué, dá de vender? Ah, isso aqui eu tenho, ó Rapaz New Holland Oi, a Fiat Rapaz, eu vou vender esse tratorzão aqui Eu tenho dois Pra que eu vou? Eu vou vender, então É claro Agora eu tô com 156 mil Tá embriagado Eu vou comprar Olha, essa aqui tá bonita, hein Comprar Sim Tá aqui, ó, ela Essa aqui é minha já Eu deixei minha carreta ali, velho Ó Burro Vamos jogar esse carro no coisa aqui, rapaziada Ó, tem uma casinha Será que dá de pescar aqui? Uma, isso aqui Deixar ela estacionada aqui Vou dar agora uma de Uma de jovem dinâmico Porque não dá de entrar no barco É, é Tem uma coisa aqui Tá, vamos entrar na água Uhul Plu Mano do céu Eu queria saber quem é o cara O cara que consegue andar na mesma velocidade Dentro da água E fora dela Ih, rapaz Cara, no castelo Agora eu consigo ir no castelo Porque eu tenho Tenho uma picape, meu irmão Tenho uma picape Tá estralando Sou do Mato Grosso do Sul Mais conhecido como Sérgio Um berranteiro Que isso, rapaz Que picape mais do vagabundo Paguei 46 pau nela Um monte de moça No Brasil eu ia pagar o que? Uns 150 conto Num maroc desse aqui Não é? Que desgraça Ó, mas olha Olha os drift que ele dá Será que dá de rabiar? Uhul Aaaaaaah É, ele rabia Rabia até demais Hehehehe Meu Deus, rapaziada Meu Deus do céu Que desgraça Chega de gracinha Vamos fazer um negócio sério agora Não exatamente Selecionar câmera Ah, mas eu quero essa aqui Eu quero essa daqui Pelo amor de... Ah, essa aqui é muito mal Tô viajando Desdobrar carro Apertar e afluxar correias Ih, que coceu Ah, meu Deus Agora eu tô no estilo, rapaziada Agora eu tô no estilo Vamos lá pro castelo de Rá-Tim-Bum Eita porra do caralho Chegando no castelo Será que tem alguma coisa pra fazer aqui? Sexo anal Fica aí, para Eu não puxei o freio de mão Será que vai dar merda? Eita porra Deixei até a roda de ladinho, ó Dá aquele pau nesse carrinho, Marco É um cagador, velho Não dá de cagar aqui ou não? Cagão Não dá de cagar aqui, velho Porra Não dá de cagar aqui, velho Não dá de fazer nada nessa merda Só não dá de carro aqui Seus orelhudos Não dá nem matar gente nessa merda Eu achando que tem um banquinho aqui Dá de sentar Também não dá de sentar, velho Veja bem Olha que visão, meu Deus do céu Lá é a minha propriedade Vai lá, mulher no volante é complicado, né, rapaziada Vai tomar seu rabo Polêmica Meu Deus do céu Olha isso, rapaz Esse Amarok é de outro planeta, cara Ele faz uma curva que cês não tem noção, rapaziada Olha só Vão, sério Bem louco Tô aí firme Cês não tem noção na curva que ele faz, cara Tô aí firme Era rasinho, né? Achei que passava de Amarok